Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Retomar o crescimento econômico do país. Esta é a prioridade apontada pelo presidente Michel Temer no primeiro pronunciamento à nação. O presidente Temer defendeu a reforma previdenciária e disse que o governo não terá como pagar aposentadorias sem mudanças. Para garantir o pagamento das aposentadorias, teremos que reformar a Previdência Social. Sem reforma, em poucos anos, o governo não terá como pagar os aposentados. O nosso objetivo é garantir um sistema de aposentadorias pagas em dia, sem calotes, sem truques, um sistema que proteja os idosos sem punir os mais jovens. O caminho que temos pela frente é desafiador. Conforta-nos, entretanto, saber que o pior já passou. Indicadores da economia sinalizam o resgate da confiança no país. Depois de tomar posse no Congresso Nacional, o presidente Michel Temer comandou a primeira reunião ministerial. Na primeira reunião ministerial, como presidente definitivo do Brasil, Michel Temer disse que, a partir de agora, o governo vai ser mais cobrado. A partir de hoje, a cobrança será muito maior em relação ao governo. E espera-se que, nesses dois anos e quatro meses, nós façamos aquilo que temos alardeado, ou seja, colocar o Brasil nos treves. Michel Temer também pediu empenho aos ministros para combater o desemprego no país. Não há coisa mais indigna que o desemprego. E isto fere um dos princípios constitucionais, que é exatamente o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando nós pensamos em gerar emprego, que é o primeiro tema que deve ser levado em conta das nossas preocupações administrativas e legislativas, é exatamente para cumprir este preceito constitucional. O presidente Michel Temer lembrou aos ministros que o diálogo com o legislativo deve continuar e solicitou aos partidos que se engajem para aprovação de reformas no Congresso. É fundamental que, junto aos seus colegas dos partidos políticos, preguem a necessidade das reformas urgentes que o Brasil precisa. E não são muitas. Quando eu digo urgentes, eu vou dizer o óbvio, né? Repetir que a reforma no teto constitucional, por exemplo, o teto de gastos, é uma coisa fundamental para o país. Contestar a partir de agora, me lembrava o ministro Moreira, né? Essa coisa de golpista. Mesmo quando você vai a um lugar, golpista. Golpista, diz ele. Golpista é você, que está contra a Constituição. Golpe é aquele que propõe a ruptura constitucional. Bom, e vamos agora às informações do Palácio do Planalto, ao vivo com Paola de Hort. Oi, Paola. Oi, Renata. Depois da posse, o presidente da República, Michel Temer, transmitiu, em caráter interino, o comando do país ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essa cerimônia, ela aconteceu na Base Aérea de Brasília. Maia assume a presidência da República por uma semana. Eu vou apenas ocupar a presidência por esses dias, e que a rotina da presidência seja mantida. Apenas isso. Esse é o nosso papel na presidência da República, no dia de hoje, até o dia de terça-feira. E o presidente interino, Rodrigo Maia, ele tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Agora, às 11 horas, ele recebe a ministra Carmen Lúcia. No começo da tarde, ele recebe o doutor Luiz Nácio Anos. E no fim da tarde, ele participa da cerimônia de posse dos novos presidentes e vice-presidentes do Superior Tribunal de Justiça, lá no tribunal. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E o presidente Temer já está a caminho da China, onde vai participar da reunião de cúpula do G20. A chegada dele está prevista para as 9 horas da noite de hoje, hora de Brasília. A nossa equipe já está na cidade de Hanjô, onde será o encontro. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes. O G20, grupo dos 19 países mais ricos do mundo, mais a União Europeia, é uma instância que debate os rumos do crescimento e do desenvolvimento global e outros temas. Representa 85% da economia mundial, cerca de 80% de todo o comércio internacional e dois terços da população do planeta. O encontro aqui em Hanjô, na China, começa no próximo dia 4, com várias atividades. Uma cerimônia de abertura e uma sessão de trabalho. São dois dias de encontro e, ao final, os líderes apresentam uma declaração conjunta com medidas e propostas do grupo para o desenvolvimento internacional. O presidente Michel Temer deve discursar na quarta sessão de trabalho da cúpula, marcada para o dia 5 de setembro. De Hanjô, na China, João Pedro Neto. E no seminário promovido pela Apex Brasil, em Xangai, já devem ser assinados acordos comerciais entre empresas chinesas e companhias brasileiras, como a Embraer e a Petrobras. O embaixador brasileiro na China, Marcos Karamuru, falou sobre a expectativa destes acordos. As expectativas em relação ao seminário e ao que o presidente possa mostrar, como as novas políticas brasileiras e os ministros também possam mostrar, são muito grandes. Um seminário dessa dimensão, ele tem o papel principal de gerar confiança. Ou seja, os empresários chineses que comparecem vêm para se certificar de que o ambiente brasileiro vai ser um ambiente de confiança. E eu acho que, nesse momento, já há um ambiente de confiança que é refletido, por exemplo, nos índices de confiança dos consumidores, dos empresários, etc. E eu acho que vai ser um primeiro momento em que nós poderemos reexpressar a nossa convicção em que a economia está se ajustando, vai se ajustar, vai voltar a crescer, vai oferecer um grande número de oportunidades para empresários chineses operarem no Brasil e para parcerias. O prazo para sacar o abono salarial que terminaria nesta quarta-feira foi prorrogado para o dia 31 de dezembro. Tem direito ao abono no valor de um salário mínimo quem trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada e teve salário médio de até dois salários mínimos em 2014. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter tido o nome informado pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.